Não sei quantos de vocês passaram a palestra delas percebendo com qual você se identifica mais, né? Cada vez que elas iam falando, eu falei, meu Deus, me identifico, me identifico. As fronteiras de nós mesmos. Agora a gente vai expandir um pouquinho o nosso pensamento, porque quando a gente pensa em fronteira, a gente pensa que isso ainda está pautado em aspectos geopolíticos, como, por exemplo, localização, território, leis, a posse de recursos naturais. Mas quando a gente pensa no digital, isso faz com que a gente transcenda essa questão das fronteiras físicas, esse conceito. Se a gente imaginasse o Facebook como uma nação, seria a nação mais populosa do mundo, com 2,3 bilhões de usuários. Agora imagina se ele tivesse a própria moeda. E é isso que o Facebook está prometendo já para o ano de 2020, já para o ano que vem. Uma nova moeda global, com uma infraestrutura financeira para integrar bilhões de pessoas. Uma nova fronteira totalmente desassociada de governos, dos bancos tradicionais. Agora imagina se a gente, mais do que uma moeda digital, se a gente pudesse construir uma cidadania digital. A Estônia é atualmente o país com a questão mais avançada, a questão digital mais avançada hoje em dia, e ela criou, inclusive, um sistema que basicamente redefine o conceito de país. Hoje, qualquer pessoa que queira pode pedir cidadania da Estônia, na contramão de tantos países, de tantas coisas que a gente assiste hoje em dia. E, com isso, a Estônia espera que a gente possa, por exemplo, mudar os nossos negócios para um país que tem uma infraestrutura melhor, mais fácil de usar. Como, por exemplo, hoje em dia, muitos de nós acabamos escolhendo mudar de banco para um banco que tem um aplicativo mais fácil de usar, uma interface mais fácil, mais amigável. E a Estônia está pensando exatamente nisso. Diante disso, diante de todas essas informações, o que que delimita as fronteiras territoriais da humanidade? Esse ano, 2019, foi muito falado sobre os 50 anos, o aniversário de 50 anos, desde que o homem pisou na Lua. E a gente está se preparando para ir cada vez mais longe. A gente já está pensando agora em ir para a Marte, explorar novos territórios, novas tecnologias exponenciais de novos tempos. E estamos, sim, perto de chegar à Marte. Futuros possíveis, difíceis até da gente imaginar. E a gente está aqui nessa manhã, a gente vai passar esse sábado para superar as fronteiras da nossa própria imaginação. discutindo, conversando, compartilhando, trocando ideia com grandes pensadores que estão justamente ajudando a construir esses futuros possíveis. E, com isso, a gente vai dar início à primeira trilha do dia, que é Redefinindo Fronteiras no Mundo Hiperconectado. E eu quero agora, para poder falar sobre geopolítica digital e o futuro dos territórios, eu quero chamar o nosso primeiro convidado, ele que é colunista da época Negócios, fundador da startup AppCívico, que trabalha com tecnologias cívicas e governos digitais, e ele que também é cofundador do Instituto Tecnologia e Equidade, Thiago Rondon. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia para você. Bom dia. Só pegar o microfone. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ah, ok. O controle. Bom, uma informação que a Priscila colocou aqui, só para complementar o tamanho dessas nações, que eu acredito que é superinteressante. O Facebook e o YouTube, por exemplo, hoje são maiores do que a Igreja Católica e qualquer país que já existiu. E, para você ter uma ideia do impacto, do que ela comentou, que eu acredito que é superimportante, 70% do conteúdo de que todos vocês olham no YouTube hoje são sugestões de um algoritmo. Não é porque vocês foram lá procurar o vídeo. E essa influência de conteúdo é que eu acredito que é uma fronteira importante da gente debater aqui. E hoje espero compartilhar um pouco do que venho fazendo. É uma trilha fantástica. O pessoal que vai falar adiante, vai falar de futuros possíveis mesmos. Eu, aqui, acho que vou fazer mais uma introdução do presente nesse sentido. E, para começar, eu gostaria de falar para vocês que eu acredito que, atualmente, há diversas guerras acontecendo dentro desse espaço e que estão definindo nossos sistemas sociais, políticos e econômicos. Essas guerras, elas acontecem de uma maneira sem disparar uma arma ou uma corrida de desenvolvimento da próxima bomba nuclear ou algo desse tipo. E não adianta construir muros ou sistemas de antimísseis para evitar essas guerras que vêm acontecendo. E não é à toa que alguns países vêm definindo o território digital como o seu quinto espaço em constituições, assim como a terra, o mar, a água, o céu. Então, essa mudança que vem ocorrendo desse ambiente, ele é superimportante de a gente debater quem está debatendo ele. E esse novo ambiente digital, ele vem mostrando para nós, em diversos momentos, inclusive, desde eleitoral até de debates públicos, de que é um espaço que tem diversos conflitos, político-ideológico, financeiro, econômico, de religião, enfim, diversos outros temas. Bom, para comentar só um pouco da minha atuação hoje, eu estou no Instituto Tecnologia e Equidade, que busca desenvolver pesquisas sobre como a tecnologia vem acelerando ou desacelerando processos. Aliás, achei fantástico, e não conheci o termo de desaceleração de startups. Eu acho que faz muito, de fato, sentido. E para explicar para vocês o que a gente faz ali, como a gente trabalha com pesquisa, eu gosto de falar do paradoxo do elefante. Ele é um conto de que um rei coloca um elefante em uma sala e ele chama seis cegos para dizer o que é o elefante. Então, um deles falam que, quando pegam na barriga, é um muro. O outro, quando pega na tromba, é uma cobra. O outro, que pega na perna, é um tronco de uma árvore. Isso ajuda a ilustrar o que é um problema complexo e que nós devemos parar e pensar que muitos dos problemas que a gente tem no dia a dia, talvez a gente seja cego e a gente não consegue olhar tudo ao redor. A gente precisa se juntar para debater esses problemas. Nós desenvolvemos uma metodologia e um exemplo rápido disso. Em 2017, nós desenvolvemos o mapa do sistema de propaganda eleitoral brasileiro, de como dinheiro e comunidades online já vêm impactando informações legítimas e legítimas dentro do processo eleitoral. E, quando nós fizemos isso, esse mapeamento de fluxos e como isso acontece, nós desenvolvemos uma pesquisa com mais de 300 referências no mundo, está disponível gratuitamente em tecnologiaequidade.org.br e a gente desenvolveu pontos de alavancagem, ou seja, pontos de acupuntura. O que a gente pode fazer em 2020 para ter eleições mais justas e informadas? Apresentamos para as grandes plataformas, para o TSE. Estamos fazendo, inclusive com uma empresa aqui do Rio, a Agência Lupa, uma capacitação em todos os estados brasileiros sobre desinformação, para juízes eleitorais, advogados, lideranças locais. Nas plataformas, tivemos conversas sobre protocolos para abrir informações e acesso mais rápido à publicidade política. E o judiciário, a gente trabalhar com o judiciário um pouco mais aberto para dar um pouco mais de velocidade nessas tomadas de decisão, e é algo que a gente vai falar um pouco aqui hoje também. A outra iniciativa onde eu atuo é o Web Cívico, onde a gente já desenvolveu mais de 70 projetos de tecnologia cívica, a gente já atuou com mais de 400 lideranças, ou seja, o que é uma tecnologia cívica? Ou a gente atua para empoderar cidadãos ou tornar governos mais eficientes. Um exemplo para citar é o voto legal, em que a gente desenvolveu, junto com o Movimento Contra a Corrupção Eleitoral, em 2016, que foi a primeira eleição onde não havia participação de financiamento de empresas, só que o governo e a legislação não ofereceram nada, nenhum mecanismo novo para que as eleições devessem ocorrer com o financiamento de pessoas, como ocorre em outros países. O MCCE, para quem não conhece, é o criador do Ficha Limpa. Então, a gente fez uma plataforma de crowdfunding, em que a gente teve 130 políticos em 2016 utilizando, implementamos uma tecnologia de blockchain, que todas as doações eleitorais eram registradas em rede pública, e levamos ao TSE para mostrar o quanto era seguro usar redes digitais para isso. Em 2017, impactou a reforma eleitoral, e aqui a fronteira era de quem queria doar para um político, quem queria fazer uma doação dentro do campo político. E, ano passado, junto com o MCCE, nós ganhamos o Inovare, que é um prêmio do direito brasileiro, porque o Brasil, hoje, é um dos únicos países, e que eu saiba é o único, que as doações eleitorais são transparentes em tempo real. Então, contando alguns dos avanços que eu acho que tem aqui também, dentro do nosso processo eleitoral recente. Há três anos atrás, eu estive na Estônia, eu participei como conselheiro da Openology e da OGP Brasil, e a Estônia também faz parte desse programa. E fui visitar a Estônia, através desse programa, e, na Estônia, há uma maneira de você abrir uma empresa virtual. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui, é que, quando eu estava no formulário para preencher por que eu queria abrir uma empresa, que foi o app Cívico, que foi aberto lá, a primeira opção que tem é assim, eu não quero ter uma empresa no planeta Terra. Eu acho isso superinteressante. E a Estônia tem um histórico de que eles defendem, com receio de invasões que eles têm historicamente, de que a democracia e o Estado têm que estar na nuvem, e não têm que estar no território. Então, eles... Todo o presidente da Estônia, ele comenta que, às vezes, a vantagem de não ter um legado de tecnologia faz com que eles avancem muito rápido. Então, para pagamentos de impostos, criação de lei, uma série de coisas, tudo acontece no digital, sem a necessidade alguma de você estar no território. E foi um país que acelerou muito o desenvolvimento de tecnologia, é um país pequeno, que tem... mais conhecido, talvez, pelo Skype, que saiu de lá, mas é um país extremamente pequeno, mas que a maioria das empresas hoje que lá estão provavelmente não estão no território da Estônia. E, talvez, eles nem queiram saber se estão ou não estão. Então, acho que, por um lado, você tem essa questão das empresas, eles te dão uma série de facilidades para quem empreende, por exemplo, no Brasil, como em outros países, sabe do desafio de abrir uma empresa com relação a impostos, regulamentação e etc. Na Estônia, é tudo digital, e eles oferecem ainda um suporte digital. Então, você, em qualquer lugar, pode ir lá, pode abrir uma empresa e começar a operar junto com eles. Isso faz muito sentido para o ambiente de inovação deles, e uma série de outras questões. Isso daqui é um sistema que, acreditem em mim, mas, em estoniais, se chama cidadania, é o nome do sistema. Também não vou conseguir decorar. Mas, aqui, é o processo de um cidadão propor uma pauta no Congresso da Estônia. Então, na realidade, mesmo um político lá, ele tem que passar pela mesma plataforma do que qualquer cidadão. Ele coloca o seu projeto dentro da plataforma como um cidadão, não como um político, e ele começa a ter que fazer coletas de assinaturas online. Assim como ele pode melhorar toda a sua proposta online. E tem que ser online, não tem outro jeito. Se ele não seguir esse rito, tanto o político quanto o cidadão, não é votado e não tem como avançar. Isso daqui, eu acredito, que é um ponto superimportante. A gente vem falando muito de, como comentei, de desinformação, fake news. Isso é um sintoma da sociedade e de cidadãos que, muitas vezes, assim, eu acredito, que não tem como participar do governo. Só votar de dois em dois anos é complicado. E não há outro território para que a gente debata isso e consiga fazer isso com escala se não for o território digital. E a Estônia vem conseguindo construir isso muito bem. pela necessidade, pelo tamanho do país, uma série de questões, mas eles conseguem envolver os seus cidadãos nas tomadas de decisão de maneira geral. E não é só votar. A democracia é feita para defender minorias. Então, quando você... Não é pegar o voto da maioria, mas é, principalmente, você equilibrar esse sistema. O que a Estônia consegue fazer de uma maneira que nós temos que olhar com muito cuidado são essas definições. Para dar um outro exemplo, o que eu queria comentar é da China. Esse gráfico aqui eu gosto, que é uma sociedade de pontos. Ou seja, na China, se você está engajado no trabalho, que é polêmico, inclusive na escola, que também é polêmico, que os chineses também estão ficando um pouco preocupados até com isso, se você tem comportamentos positivos, você ganha pontos para o governo chinês. Assim como se você tem comportamentos não tão bons, ou seja, se você está falando mal, espalhando fake news ou qualquer coisa, você perde pontos. E esses pontos são utilizados para acesso de serviços públicos, que é a sociedade de pontos. mas isso é para comentar um pensamento que eu gostaria de fazer uma reflexão hoje aqui do Ocidente versus Oriente. O início da nossa conversa. Então, as câmaras de segurança que estão o tempo todo comentando, como eu falei no começo, talvez você não precisa mais estar em um celular para ser pontuado e nem para você ter uma participação. Basta estar em uma praça pública ou em uma rua pública. Eu estive em Songbo, na Coreia do Sul, e lá tem algo muito interessante. As ruas têm sensores e que detectam a velocidade do seu ID que você está andando. Então, simplesmente, já não há mais radares. Para vocês notarem um nível que países do Oriente estão desenvolvendo tecnologias e que, para nós, muitas vezes, é uma diferença cultural grande. Só um adendo rápido, um debate que existe sobre inteligência artificial, aquela pergunta que ficou famosa, se não me engano, do IMETI, que um carro, se tiver uma pessoa idosa, uma criança, ela tem que atropelar a criança ou o idoso, se não tiver jeito? Numa pesquisa, no Ocidente, vão falar o idoso e, no Oriente, vão falar a criança. Então, essas diferenças culturais têm ensinado muito sobre tomadas de decisão que nós vemos atuando. E o que eu queria comentar é que as fronteiras, que, por um momento, foram sempre debatidas como territórios físicos, e nós trazemos o papo, a conversa e o debate essencial sobre desigualdades que existem dentro e fora desses territórios, entre territórios, mas é impossível a gente debater hoje fronteiras sem falar do digital. Então, um trabalho, hoje a gente até fala que é antigo, mas é recente, 2016, que eu acredito que é um ótimo trabalho feito pelo Banco Mundial, que se chama Dividendos Digitais. Esse relatório é uma excelente inspiração para políticas públicas, para inovação, e que onde cita casos de países que estão recebendo o digital, mas estão tornando os seus cidadãos apenas usuários, e cada vez mais usuários. Em contrapartida, a gente tem territórios que vêm se desenvolvendo e aproveitando o digital para inovar, realizar a inclusão social, e quais são as estratégias que estão sendo desenvolvidas para isso. Então, quando a gente tem um caso, se não me falha a memória, que é a inclusão financeira por uso de SMS na África para realizar a inclusão financeira. Então, o uso da tecnologia é pensado de uma maneira para trazer algum novo tipo de benefício. Os países que estão só olhando a tecnologia passar estão tendo diversos novos problemas e a desigualdade está aumentando, como esse relatório coloca. E aí eu queria comentar um pouco com vocês alguns momentos históricos atuais que vêm acontecendo para a gente falar sobre desigualdade, sobre o digital e sobre o território. A Primavera Árabe, quando ela surgiu, ela foi um movimento de vários países da língua árabe. Foi organizado utilizando redes digitais, onde as pessoas iam à rua porque elas estavam inconformadas com as suas desigualdades, a falta de participação que existia em tomadas de decisões políticas e a estagnação econômica que tinha lá. E tudo isso, quando a gente falou que as fronteiras hoje têm a ver com a desigualdade, com o digital e com o território. Não foi um país, foram vários, não foi as pessoas apenas na rua, foi na rua, mas foi também no digital. A gente teve nos Estados Unidos, o Ocupy, diversas pessoas em Nova Iorque indo para a rua e se organizando da mesma maneira dentro desses territórios. A gente teve aqui no Brasil as jornadas de junho e, como a gente vem vendo vários todos os dias, a gente nunca teve tantos países em protestos na nossa história como agora. E isso é um ponto de atenção, de ser debatido de uma maneira mais profunda. O que eu quero colocar aqui para vocês é que, há 15 anos atrás, a gente acreditava que os maiores desafios seriam governos autoritários, onde a internet, ela, de certa forma, seria barrada. Era a utopia cibernética, ou seja, era o local em que a gente ia debater que os oprimidos teriam vozes no lugar dos opressores. E isso era uma crença quase de emancipação de uma população via rede digital e que, ali dentro desse espaço físico. Mas hoje a gente vive um outro problema. A gente vive a distopia cibernética, a crescente que existe com relação ao radicalismo, ao extremismo. E vocês podem notar como a falta de informação e de evidências também vem mostrando o quanto nós estamos suscetíveis à manipulação ou não. Não sei se vocês viram recentemente o número de brasileiros que acreditam em terra plana. quando a gente vê isso, não é só uma questão que a gente tenha que descartar. Nos Estados Unidos, eles foram até um evento de terra plana e eles observaram que, de cada 30 pessoas, 29 começaram a acreditar depois de ver um vídeo no YouTube. aquilo que eu comentei antes, que 70% dos vídeos que a gente assiste, eles são influenciados por um algoritmo, é esse território novo de uma plataforma digital que tem mais influência que igreja e países. Então, isso que é importante da gente refletir. E, se a gente não debater isso, a tendência é que esse tipo de evidência vai aumentar, esse número pode aumentar. Bom, eu quero colocar em dois novos planos essa conversa. Um são o que o mercado de tecnologia chama de cyber-ataques e cyber-guerras. No Irã, existiu, de maneira comprovada por empresas de tecnologia, o primeiro ataque físico que veio de uma rede de computador, de rede de pessoas e de software. Então, o que eu quero que vocês prestam atenção aqui é o seguinte, a usina nuclear do Irã não tinha acesso à internet. Um vírus foi criado e espalhou pelo mundo inteiro dentro dessas grandes redes e, provavelmente, um funcionário pegou um pendrive com foto pessoal e levou até a usina. Esse vírus só tinha um alvo, um computador que controlava o quanto girava a usina. Danificou-se as centrífugas de enriquecimento de urânio e isso foi dito como o grande primeiro ataque. Um ataque que demorou anos e contou com a ajuda de todos nós até chegar lá. E isso não é um caso isolado. Na Ucrânia, recentemente, no inverno, suas usinas de energia foram danificadas duas vezes por vírus de computador. Aqui eu quero comentar o poder das redes, como esses ataques vêm sendo realizados de maneira coordenada independente de territórios físicos. Esses aqui são ataques entre nações. Isso aqui são as forças de defesa de Israel filmando ao vivo um drone atacando um centro de computadores na faixa de Gaza que estava realizando ataques. A gente vem vendo diversos tipos de ataques que já não dependem mais. Você não consegue controlar mais seu território físico e você necessita criar estratégias também para isso. Por diversos motivos, esses ataques podem acontecer dentro da rede digital. E o que a gente vem vendo, e que uma coisa que eu acho que foi importante que a Priscila colocou aqui no começo, foi agora as guerras econômicas. Então, a gente agora tem imposto social, porque o que vem sendo dito, por exemplo, no Vale do Silício é que os impostos, do jeito que estão, e teve a primeira apresentação do Lab aqui, colocando sobre o desaceleramento das startups, da economia do corre, o que está acontecendo é que o sistema de impostos atuais talvez não está fazendo mais sentido, porque o que mais está valendo hoje para uma empresa de tecnologia é a sua atenção, já não é mais o seu dinheiro. Então, qual é o tipo de imposto que a gente tem que trabalhar com relação a isso? E aí entra agora as novas moedas digitais. Se no Ocidente a gente está falando da Libra, que várias empresas de tecnologia estão se juntando para criar uma casa de câmbio universal, ou seja, você pode dar Bitcoin, você pode dar dinheiro, real, dólar, e o Facebook troca para você em tokens, mas por que grandes plataformas digitais estão aqui? Porque, na realidade, eles estão interessados nos impostos e a maneira com que os impostos acontecem. Esse é o grande motivo. só que quando a gente vai para a China, que vai lançar sua moeda digital no ano que vem, que dominou as exportações e importações no mundo nos últimos 20 anos, está se criando uma moeda também e está sendo considerado que, para comprar de uma empresa chinesa, você vai ter que comprar uma moeda digital da China. Então, qual é o modelo que talvez possa dar mais certo? Um modelo chinês, liderado por um Estado, ou um modelo de empresas? A grande vantagem chinesa dentro desse aspecto é a questão de impostos, a questão de ter um mercado todo nas mãos e centralizado como são eles, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que da nossa cabeça aqui as inovações também acontecem de outra maneira, mas é uma provocação para ser refletida. O que eu quero colocar aqui é que essas redes hoje que a gente tanto comenta, elas não dependem mais de territórios físicos, elas são responsáveis por realizar ações políticas, sociais e econômicas, assim como ataques cibernéticos, influenciar mercados e a nossa economia e a nossa democracia. E aí eu quero só pincelar algo muito rápido aqui, que é um estudo que a gente fez no ITE e que eu gostaria de colocar como provocação. Se a gente estava discutindo que vírus, softwares e redes de computadores são um grande desafio, a gente tem um grande desafio que talvez humanos sejam outro desafio como a gente falou da Terra Plana. Ano passado, em parceria com o ITS aqui do Rio, a gente desenvolveu uma plataforma chamada Pegabot, que tinha como, era uma brincadeira, qual que é a porcentagem e a probabilidade de você se comportar como um robô e não como humano no digital? Tem muita gente que só manda notícia e está sendo utilizado provavelmente como uma infraestrutura de disseminação e não está refletindo e colocando nada novo ali dentro. E isso pode romper diversas fronteiras e não só físicas como a gente já vem colocando. E aí, de maneira também bem rápida, por conta do tempo, a gente tem dois quesitos que as plataformas já descobriram como ler o que a gente pensa. Medo e angústia. medo é quando a gente geralmente fica em alerta e a gente fala opa, vamos se organizar para fazer algo contra isso, tudo que está aí, ou a gente tem angústia onde a gente fica paralisado. O que as plataformas aprenderam com esses dois sentimentos? Nos últimos 15 anos, os engenheiros de software em empresas de tecnologia, eles aprenderam uma matéria que se chama capitologia, que é a ciência de persuasão com tecnologias digitais. eles aprenderam como, hoje, uma startup, por exemplo, ou uma empresa de tecnologia, ela avale quanto os seus usuários ficam em média nela. Não é mais quanto ela gera só de receita. E essa é uma ciência de persuasão que tem um conto muito interessante em Stanford para contar. Eles colocaram um pombo numa gaiola, colocavam uma semente, uma comida, e toda vez que a pomba dava um bico, caía essa comida. Depois de um tempo, quando a pomba ia lá e bicava, ele demorava dez segundos. Depois, cinco minutos. Depois dava na hora, daqui a pouco, dez minutos, ficou de aleatória. O que a pomba começou a fazer? Bicar o botão o dia inteiro. O que a gente faz nas redes sociais? Está o tempo todo fazendo isso acreditando que tem coisas novas ali para nós. E que, às vezes, o algoritmo está ali nos controlando. E isso, eu acredito que esses algoritmos têm criado divisões na nossa sociedade que estão muito além dos territórios físicos. Eles estão muito além de tudo que a gente talvez tenha debatido, que a gente consegue olhar. E a grande questão é que, quando a gente debate essas questões, a gente tende a culpar as plataformas digitais. A gente tende dizer que a responsabilidade são das plataformas. Eu participei de um evento internet-eleições em 2018, em que estavam Facebook, Twitter, Google, buscando o debate. E eles são atores imprescindíveis e têm que estar nesse debate. Mas é fundamental que a sociedade civil esteja lá, que as instituições democráticas não só façam, deem uma resposta depois dos acontecidos. Essa co-construção, como a gente falou, na Estônia, ela é fundamental que as instituições assumam um papel de um facilitador dos processos que a gente tem, sejam na economia, sejam sociais, sejam políticos. Porque a tecnologia que a gente não controlar será usada para nos controlar, como diz esse Space Hacker aqui. Bom, propostas que a gente faz, inclusive, dentro do ITE, são as tomadas de decisão em rede, como a gente colocou lá, e acessam as mesmas tecnologias em conhecimento. Só um fato muito rápido, eu não sei se vocês convivem com isso, mas 100 milhões de brasileiros acessam uma internet restrita. O que isso significa? Há um plano no Brasil chamado Zero Rating, que, se você não tem um pacote de dados, uma plataforma pode pagar por ela. Não sei se vocês já notaram, por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Wikipedia e algumas outras empresas são gratuitos os acessos. Qual que é a consequência disso na prática? É uma internet extremamente restrita. A Índia teve, aconteceu a mesma coisa, mas eles barraram. E, o que acontece aqui no Brasil quando a gente manda uma notícia para uma pessoa via WhatsApp? Ela vê o título quando clica não tem plano de dados. Como que a gente vai exigir conhecimento e debate numa internet tão restrita como a gente tem hoje? Então, quando a gente fala de acesso a conhecimento, a gente está falando de acesso à tecnologia, a gente está falando de acesso a tudo que há na internet. Então, sem esse componente, a gente não consegue avançar. Então, o que eu quero comentar aqui para vocês é que a gente é vulnerável dentro das nossas realidades e fronteiras. Sem esse debate mais profundo e sem ações em conjunto, vai ser muito complicado. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é a necessidade de espaços como esse se tornarem também e provocarem ações públicas no debate dessas fronteiras do digital aqui no Brasil, fora, em todos os espaços em que a gente está. A gente deve chamar e convocar o maior número de atores, senão a gente vai ser um cego com razão aqui dentro desse espaço. para comentar um ponto com vocês, quando a IETF, que é uma entidade que organiza os protocolos novos que entram em vigor na internet, eles comentam o seguinte, o conceito de consenso difícil. Consenso difícil, quando um protocolo novo vai para a internet, não significa que todo mundo está concordando. Significa que eu discordo, mas eu compreendo. quando você consegue criar ações como essa, como para entrar um novo protocolo na internet, eles se realizam, que eles rejeitam a votação da maioria, há aqui um debate muito profundo e uma articulação profunda para que novas ações sejam feitas. E eu acredito muito que a gente precisa desenvolver ações cada vez mais em conjunto. Para deixar para vocês, aqui eu compartilho algumas das minhas trabalhos, reflexões, na época negócios, dentro dessa coluna, botidões, e muito obrigado ao tempo de vocês. Obrigado.